Olá meus caros consultores, Charles por aqui e hoje nós vamos conversar sobre as vantagens de você fazer uma consultoria por segmento. E aí eu já preciso te dizer que quando eu falo que existem vantagens de você atuar por segmento, não significa dizer que você não possa adotar um outro posicionamento, como por exemplo, se posicionar com base na sua especialidade. Digamos que você é um especialista em finanças, não há mal nenhum em você atender diferentes empresas de diferentes segmentos nessa especialidade, é o seu posicionamento, não quer dizer que seja melhor ou pior, tá? Eu só vou comentar aqui algumas vantagens dessa opção de posicionamento que você tem, que é se posicionar por segmento. Aliás, você pode fazer uma interseção. Eu tenho um colega que consultou, que é amigo pessoal também, aqui em Fortaleza, que ele é especialista em vendas, mas ele não atua com todos os segmentos. Ele explora essa especialidade dele em vendas no segmento de venda de veículos. Então é um cara que atua muito com concessionárias, eu acho até que ele atua também com revendas de carros usados, mas a especialidade mesmo dele são essas concessionárias que vendem veículos novos. Então ele é um especialista em vendas que segmentou. Então seria aí uma terceira opção de posicionamento que é essa interseção entre o posicionamento da especialidade dentro de um segmento. Hoje, entretanto, nós vamos falar das vantagens de se posicionar num segmento específico, independente de você explorar mais a sua especialidade. Você pode ter um processo que seja de diagnosticar a empresa como um todo, a partir de indicadores que você pode determinar e dali sim revelar que tipo de consultoria a empresa precisa. Então existem várias nuances nuances aí a respeito dessa opção que você tem de posicionamento, tá bom? Primeira vantagem, quando você se posiciona num segmento, você ganha ali o peso comercial que tem a condição de especialista. Quando você vai para uma farmácia, por exemplo, e vai conversar com o dono da farmácia e você se apresenta como um consultor da área X qualquer lá, um consultor financeiro especialista em farmácias, as chances desse cara te ouvir e te contratar são bem maiores do que de um consultor generalista, né? Que chegou ali, talvez tenha feito uma visita antes de você e ali ele se colocou como um consultor de finanças. Só assim. E aí você chega, olha, eu sou um consultor de finanças especialista em controles financeiros e gestão de estoque no segmento de farmácias. Cara, o varejo de medicamentos vai te amar com uma proposta de valor dessas, né? Então você tem ali o peso comercial da condição de especialista, essa força que o especialista exerce quando ele chega no segmento e ele diz, olha, eu sou o cara que conheço bem esse segmento, atuo nesse segmento há muitos anos, já atendi mais de, sei lá, três centenas de empresas desse segmento e aí o cara vai te ouvir com muito mais atenção. Então esse é um ponto. Segundo ponto, você gera um conhecimento específico do setor que beneficia individualmente as empresas e que beneficia o setor de modo geral. Porque quando você tem o conhecimento dos pormenores, né? Daqueles pormenores do setor que só quem adquire é quem tem realmente muita vivência dentro do setor, um ano, dois anos, dez anos dentro daquele segmento, você começa a aprender coisas que um consultor que não seja especializado naquele segmento, né? Não vai enxergar com a facilidade que você enxerga, em razão dos anos que você tem experiência. Então você gera ali um aprendizado, gera um conhecimento muito útil para as empresas individualmente. Então, digamos, uma empresa que você não atende ainda e você foi fazer a visita lá. Você já chega num cara desse sabendo um montão de coisas sobre ele, sem ele ter te dito nada, pelo simples fato de você ter experiência com o setor. Então você já chega na conversa, na negociação com esse empresário, sabendo um montão de coisas sobre ele, sobre o setor, coisas que afetam o negócio dele, sem ele precisar te dizer nada. E assim você consegue construir uma proposta comercial muito mais assertiva, uma proposta de transformação muito mais assertiva para esse cara, porque você já conhece as dores dele. Ele vai te contar das particularidades que a empresa dele tem e você vai só ajustar essas particularidades da empresa dele, aquilo que você já conhece, que é característico do setor. As chances desse cara, te contratar também são altíssimas, né? Em razão de você já ter aí um conhecimento específico, né? Em relação ao setor. E a experiência que você adquire com a sua vivência no setor, você vai construindo soluções também, né? E essas soluções, na hora que você chega no novo cliente, você já chega com muita coisa pronta. Muita coisa que você já sabe que tem que fazer, porque já deu certo em outras empresas, porque já deu certo em outros clientes que você atende naquele segmento. Então, isso tudo, né? São vantagens de você ter esse conhecimento específico aí no segmento. Terceiro ponto. Possibilidade de gerar indicadores e comparativos. O que é que são indicadores e comparativos? Ora, se você acompanha pelo menos 10 empresas de um determinado segmento, você pode criar indicadores de desempenho, para poder avaliar mês a mês naquela empresa, naquelas empresas que você está atendendo, o desempenho dela em relação àqueles indicadores, para saber se a empresa está indo bem ou se ela está indo mal. Você não consegue dizer se uma coisa vai bem ou vai mal se você não tiver um indicador, se você não tiver uma métrica. Se você não consegue medir, você não consegue avaliar se a coisa está boa ou está ruim. Então, você tem que ter uma métrica, tem que ter ali um mecanismo de medição. E esse mecanismo é o seu conjunto de indicadores. Você pode ter, por exemplo, um indicador faturamento médio por funcionário. Digamos, estou chutando aqui, mas digamos que você tenha esse indicador, que você queira acompanhar, seja importante acompanhar esse indicador. Faturamento médio por empregado. Se você acompanha isso nas 10 empresas daquele segmento que você atende, você consegue fazer uma média de desempenho do setor. E isso é um verdadeiro tesouro para as empresas que atuam nesse segmento, porque o cara consegue se avaliar comparando com a média do segmento que ele atua. E aí ele tem ali uma medida de referência, um comparativo valiosíssimo. Porque imaginemos o seguinte, nesse mesmo indicador que a gente mencionou agora, faturamento médio por empregado, faturamento médio por funcionário. Digamos que você foi fazer um diagnóstico sem compromisso com uma empresa, qualquer que essa é uma estratégia também. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre isso. Uma estratégia para você atuar, para você ingressar na consultoria segmentando o seu atendimento por setor. Então, digamos que você chegue lá para apresentar um diagnóstico sem compromisso, apenas para avaliar se a empresa precisa ou não de consultoria. Você pode usar esse argumento. Olha, eu acompanho empresas desse segmento e nós temos aqui vários indicadores de desempenho e a partir desse aprendizado, nós somos capazes hoje de dizer se uma empresa tem oportunidades de melhorias, se ela tem ali oportunidades de crescimento, apenas comparando os seus índices com a média do setor. Você gostaria de saber se a sua empresa está bem posicionada dentro desses indicadores, como por exemplo, faturamento médio por empregado. Você sabe hoje qual é o faturamento médio por empregado na sua empresa? Provavelmente o cara nem sabe. E aí, se você apresenta 4, 5 indicadores que ele não faz a menor ideia, que ele nunca calculou e você está oferecendo um diagnóstico sem compromisso, as chances desse cara de te dizer um sim são enormes, né? Porque você não está exigindo nada dele, você está oferecendo, pelo contrário. Aí você pega os números que você precisa, calcula e depois leva o relatório para ele. Aí você vai chegar lá com, digamos, 10 indicadores, 16, 18 indicadores. Para comparar o cara com a média do setor, porque você já tem, você já acompanha outras empresas e você tem a média do setor. Aí digamos que você chega para ele e diz assim, olha, a média de faturamento por empregado na sua empresa está em 8 mil reais. Talvez até ele ache interessante, né? Nossa, cada empregado meu aqui gera 8 mil reais de faturamento para a empresa. Eu pago um salário, o salário médio que eu pago aqui, talvez até ele nem saiba o salário médio. Mas digamos que ele suspeite qual é o salário médio e ele faz uma conta, uma conta de cabeça. Pô, eu pago aqui, o maior salário que eu pago aqui é 5 mil reais e a média dos empregados aqui está gerando para mim 8 mil de faturamento. Nossa, estou bem demais. Ele pode até pensar isso. Mas vai que você diz assim para ele, olha, seu faturamento médio é 8 mil, mas a média do setor é de 12 mil reais. Ou seja, o seu faturamento médio por empregado está baixíssimo em comparação à média do setor. Cara, na hora que você faz uma coisa dessa, você deixa o empresário quase que em choque. Porque provavelmente ele não fazia a menor ideia que havia ali uma medida de referência com a qual ele pudesse se comparar. Talvez ele nem soubesse qual era a média de faturamento por empregado, talvez ele nunca tivesse calculado isso antes. E aí quando você chega apresentando números e esses números criando no empresário a consciência de que ele está defasado em relação a outros concorrentes, em relação a outras empresas que atuam no mesmo segmento, as chances dele querer o seu trabalho para melhorar esses indicadores é enorme. Isso abre o precedente para a consultoria. se você tem, por exemplo, 15 indicadores de desempenho e você faz um diagnóstico da empresa com base nesses 15 indicadores, atuando para o segmento, você tem a média desses indicadores calculada com base nas empresas que você já atende. Aí você chega para o cara e mostra, olha, dos 10 indicadores, dos 15 indicadores, você não vai bem em nenhum. Você está abaixo da média do mercado em todos eles. Custo operacional, lucro operacional, faturamento médio por empregado, número de OS geradas, demanda mensal, enfim, todos esses indicadores que você pode gerar e acompanhar dentro do setor podem ser exatamente o melhor argumento de vendas da sua consultoria. Porque aí você não precisa nem vender a sua consultoria, você só precisa mostrar os números para o cara. E na hora que ele tiver a consciência de que ele está defasado em relação ao vizinho dele, ao concorrente dele, à média do setor, ele começa a se sentir desconfortável com isso, e ele quer corrigir. E aí você diz, olha, eu posso te ajudar apresentando aqui o meu portfólio, olha, eu faço consultoria, eu consigo te ajudar aqui a melhorar o seu faturamento dessa maneira, eu consigo melhorar aqui a produtividade do seu time com essa ação, ou eu tenho parceiros que trabalham comigo atuando nessas quatro áreas-chave da empresa, que são os pilares de qualquer empresa, a área de gestão de pessoas, a área comercial, a área de finanças e a área operacional. Você pode dizer para ele, olha, eu tenho parceiros em cada uma dessas áreas e a gente pode melhorar cada um desses seus indicadores com ações muito simples, apenas aqui colocando em prática e assim você eleva as chances, potencializa enormemente as chances do cara querer o seu trabalho, porque ele criou a consciência. Na consultoria, uma das grandes resistências na consultoria empresarial para a contratação da consultoria empresarial é que o empresário não percebe que precisa, ele não acredita que precisa da consultoria, ele não está convencido, ele não se convence que ele precisa de uma consultoria, ele acha que o consultor não tem como ajudá-lo. Muitos, não estou dizendo que em todos os casos, mas muitos dos empresários que não contratam serviços de consultoria é porque são céticos em relação ao trabalho, eles não conseguem perceber valor, eles não acham que aquilo vai gerar algum tipo de benefício ou transformação. E aí vem a parcela de culpa do consultor também, que não consegue fazer uma abordagem que seja clara o suficiente, que gere consciência no empresário. A parcela de culpa não é só da falta de cultura do empresário, mas da falta de perspicácia do consultor em apresentar uma boa proposta, de ter uma negociação, um roteiro de negociação que gere consciência no empresário, você consegue isso quando você tem uma atuação por segmento. Então, isso também é uma vantagem, eu considero talvez que seja a maior vantagem de você atuar por segmento. Como que você faz isso? Antes da gente ir aqui para a última vantagem, como que você faz isso? Cara, você pode construir no Excel, numa planilha dinâmica, em Excel avançado, ou você pode fazer no BI, a gente tem aqui na OICS uma parceria com a Exito Treinamentos, idealizadora do programa O Segredo das Oficinas Lucrativas, em que a OICS é parceira, e a gente tem um BI, um sistema de inteligência, e a gente acompanha 18 indicadores do setor automotivo, centro automotivo, oficinas, a gente tem na mão aqui a média do setor, e a gente chega na oficina, quando a gente vai para a oficina, e que mostra o BI, mostra aqui os gráficos, a gente mostra a média do setor, mostra a média por oficina, sem identificar a oficina, claro. Aquele cara que está vindo aqui pela primeira vez, ele fica logo atônito, porque ele pensa assim, eu não tenho nenhuma dessas informações, eu não faço a menor ideia de qual é o meu lucro operacional médio, no ano passado, ele não sabe, ele não faz a menor ideia de qual é a produtividade individual de cada mecânico, e aí quando a gente chega e apresenta, e ele começa a ver, ele começa a se comparar, nossa, várias empresas têm isso, acompanham isso, e eu não sei nem, nem conheço esses números, é natural que esse cara comece a se interessar em participar do programa O Segredo das Oficinas Lucrativas, e isso é uma grande vantagem, você consegue fazer isso quando você cria, ou numa planilha dinâmica, ou quando você cria no Power BI mesmo, se você tiver acesso a essa tecnologia, nós temos aqui, e aí você começa a acompanhar fazendo a média, sempre lembrando que dados, especialmente agora depois da LGPD, são informações sigilosas, então você tem que ter esse cuidado, quando você for exibir a média do setor para qualquer empresário, você só pode fazer essa exibição comparando a empresa dele com a média, e nunca revelando os dados de outras empresas, isso aí é absolutamente antiético, isso aí não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento, mas enfim, quarta vantagem, a ocorrência de contratos recorrentes na consultoria por segmento costuma ser muito maior do que naquele posicionamento por especialidade, por quê? Porque quando você acompanha o segmento inteiro, todos os meses o cara quer saber como é que ele está posicionado em relação aos concorrentes, em relação à média do setor, e aí você tem o argumento perfeito, você tem a ferramenta perfeita, perdão, você tem a ferramenta perfeita para girar o PDCA do cara todos os meses, você vai olhar lá todos os indicadores, analisar os indicadores de desempenho mês a mês com esse empresário, e ali discutir com ele quais são as opções de melhoria que ele precisa fazer na empresa para poder elevar aqueles indicadores que estejam muito baixos, e aí quando você faz ali o plano de ação dentro do mês, para poder corrigir o indicador, no mês seguinte ele quer saber se chegou ou não no resultado, e aí ele vai precisar de você novamente, não, vem aqui que é para a gente ver como é que ficou depois de 30 dias, se deu resultado ou não, e aí você vai fazer novamente o PDCA, o que é que é o PDCA? é aquela ferramenta de melhoria contínua, você vai planejar, executar, checar se deu certo, e corrigir, e essa correção precisa ser checada, verificada no mês seguinte também, para saber se deu resultado, e assim você consegue criar um laço, para permanecer na consultoria, então os contratos de recorrência, ou seja, de assinatura, em que o cara paga por mês, para você estar lá todos os meses, durante anos a fio, porque ele quer acompanhar, ele quer a sua presença lá, para estar acompanhando os indicadores de desempenho da empresa dele, e planejando a empresa dele, junto com você, então essa também é uma vantagem que eu considero, extraordinária, portanto, meus amigos, existem muitas vantagens em você segmentar, e não quer dizer que você precisa se limitar apenas a um segmento, outro dia uma pessoa me perguntou, mas, professor, e me diga uma coisa, eu não estou limitando a minha consultoria, se eu focar apenas em um segmento, olha, dependendo do tamanho do segmento, se for um segmento que tem muitas empresas, talvez você nem dê conta de atender aquele segmento, com todo o seu esforço, porque tem segmentos que são enormes, mas, se você não quer se prender apenas a um segmento, você pode ter programas específicos, para vários segmentos, aqui na OIT, nós estamos fazendo isso, a gente já tem aqui um programa específico para oficina, a gente já tem um programa específico para material de construção, a gente já tem um programa específico para o setor de imóveis, tanto para o varejo, como para a indústria de imóveis, então a gente tem programas específicos para vários segmentos, e aí quando a gente vai para aquele segmento para conversar, muitas vezes eu procuro, até o presidente da entidade de classe, que é o sindicato patronal, que representa o segmento, eu começo o diálogo por ele, quando eu quero entrar num segmento que eu ainda não estou, porque aí, quando eu sensibilizo o presidente da entidade de classe, o cara até, inclusive para ser presidente, ele precisa ter uma empresa no setor, normalmente tem uma empresa no setor, quando eu sensibilizo o presidente, ele mesmo cuida de fazer a venda para todas as outras empresas, e a gente cria um programa específico para aquela entidade de classe, e acaba pegando o setor inteiro de um tiro só, numa prospecção só, você acaba pegando o time inteiro, pega o segmento inteiro, fazendo uma prospecção direto com o presidente da entidade de classe, é uma das coisas que a gente usa aqui, uma estratégia que a gente utiliza aqui, mas isso é objeto de um outro vídeo que eu pretendo gravar, com estratégias específicas para você ingressar na prospecção por segmentos. Por hoje era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil, muito obrigado por me assistir, um grande abraço, e até a próxima.